Hoje é 27 de junho de 2023, o Vitor, nosso chefe regional da Sanepar, obrigado por ter vindo aqui, se convivizou, ele pôde participar, eles estão pedindo para ele, ele vai te explicando, pedindo uma rede de água, vai fazer um levantamento para ir até o futuro Jornal de Esporte, ele estava vendo lá no Parque das Nações, o Parque das Caças sendo feita lá, para a nova rede, o Conflito está pedindo, vendo sobre a ETI, o novo elevatório, até vendo a rede de gol da Bela Vista, vendo em rede das cidades, as ligações futuras e nova rede no Bariguí, então na verdade é várias obras e vestimenta da Sanepar em Santana do Itraré. O Vitor vai explicar mais alguma coisa aí, o que a Sanepar, o trabalho dela para a sociedade. Então, nós vim aqui também, a gente está inaugurando, foi feita uma ampliação do ETI, foi colocado no sistema de geração, que é um dos mais modernos que a gente tem no país. E esse sistema vai dar uma melhor qualidade ainda, no efluente final ali da estação. Então, a estação foi ampliada para receber mais ligações. Então, a gente se antecipou, nos antecipamos, fizemos a ampliação, a gente está já imaginando aí uma parceria, a prefeitura de Santana é parceira antiga da Sanepar, o prefeito Zé Isaac é um parceiro antigo, e as obras que estão sendo executadas na rede é uma parceria, é fruto da parceria da prefeitura com a Sanepar. Então, o Vitor é engenheiro também, engenheiro civil, e é o chefe de região por 20 cidades. Só para dizer assim, para o povo entender, que há uma preocupação do esgoto. Como fala na frente, é o melhor do Brasil, a qualidade, o preparamento, como se chama aí, na ete, na elevatória, e cai no rio, no rio Fartur, que é que já é uma água pura, não é isso? É, isso, todo o esgoto coletado aqui em Santana, ele é tratado, né? Então, assim, a Santana não é feita apenas a coleta e despejo no rio Fartur. É feito o tratamento da forma que a água que é lançada, posteriormente, já é uma água com uma qualidade bem acima do mínimo, né? Que é exigido. Exigido, exatamente. E agora, com esse tratamento, vai melhorar ainda mais. Eu nem sabia, eu não avisava, porque é o melhor do país, né? Essa aí já é moderna, e mais esse negócio de vidro de flor, um negócio de bio. Isso é um sistema de aeração, um sistema de aeração, é um sistema de... ele joga oxigênio no efluente, e aí isso favorece as bactérias ali a consumir a matéria orgânica, de tal forma que aí a matéria orgânica, ela é retirada da água, o poluente é retirado do esgoto. Vale a pena afirmizar também que o município já tem 55% de ars, que é o... 55% do município é atendido, e com as obras que o prefeito está terminando, e com esses novos pleitos, a ideia é chegar aí a nível de 80%, 90% de atendimento que o município tem nos próximos anos. que é água boa, resgoto precisa, é saúde, né? É vestimenta mesmo, secretário? É vida. É vida. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal.